O Senhor é o meu pastor E nada me faltará que me faz Repousar em pastos verdejantes Leva-me pra junto das águas De descanso, descanso Refrigera minha alma E me pelas veredas da justiça Por amor do teu nome Por amor do teu nome Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Eu não temerei Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Eu não temerei Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Eu não temerei Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Eu não temerei Por que, Senhor, tu estás comigo Por que, Senhor, tu estás comigo Por que, Senhor, tu estás comigo Estás comigo Oh, Jesus, estás comigo Oh, Jesus, estás comigo Eu não temerei Oh, Jesus, estás comigo O Senhor, você está comigo E nada me faltará que me faz O Senhor é o meu pastor Repousa em paz dos vertejantes Leva-me pra junto das águas De descanso, descanso Ele enxerga a minha alma Em mim pelas veredas da justiça Por amor do teu nome Por amor do teu nome Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Eu não temerei Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Eu não temerei Ainda que eu ande Ainda que eu ande Ainda que eu ande Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Eu não temerei Porque Senhor, tu que estás comigo Porque Senhor, tu que estás comigo Porque Senhor, tu que estás comigo Estás comigo Oh, Jesus Amém